Olá, eu sou o Rudy Solon e está no ar o programa Shalom Brasil. Israel vai receber essa semana o Festival Eurovision de Canção, uma espécie de The Voice continental que será sediado na cidade de Tel Aviv entre os dias 14 e 18 de maio. Esse festival acontece todos os anos, desde 1956 e já está na 64ª edição e lançou artistas mundialmente famosos, como a cantora Céline Dion. Todos os países convidados fazem seletivas internas e elegem um representante para o concurso. Israel já sediou por duas vezes o festival, em 1979 e 1999. O país já está se preparando, com palco, gramado e todos os hotéis lotados. Israel foi vencedor do Eurovision 2018, com a cantora Neta Barzilay e a música Toy. Vamos aguardar uma grande festa para a música mundial.